Agora o Rodrigo está no Procon e chega com informações pra gente a respeito de uma pesquisa que o Procon realizou a respeito dos itens da cesta básica. E qual é o resultado desta pesquisa, Rodrigo? Pois é, Ana, bom dia novamente a você, bom dia a todos que acompanham o RCL Notícias. Essa pesquisa que foi divulgada ontem pelo Procon aqui de Três Lagoas, e olha, com certeza quando saem essas pesquisas, geralmente o resultado não é muito bom pro consumidor não, tá? Foram pesquisados aí nove estabelecimentos aqui da cidade, vinte e nove itens da cesta básica, entre eles o fubá, que foi o que foi encontrado com a maior variação aí, cerca de cento e sessenta e um por cento. Ele pode ser encontrado entre três reais e vinte e nove centavos e oito reais e cinquenta e nove centavos. O segundo item é a carne bovina, né, que segue como sendo o mais caro da linha de alimentos básicos. Você pode encontrar a carne bovina de primeira linha, aí no entorno de trinta e quatro e oitenta a quarenta e dois e noventa e nove. Já a carne de segunda linha tem a variação entre dezenove e noventa e oito e trinta e dois e quarenta e nove. E ó, segundo item mais caro da cesta básica, o pacote de açúcar cristal, que a dona de casa utiliza muito pra fazer aquele cafezinho na manhã, né, esse de cinco quilos, segue com os preços subindo e subindo bastante, né? De acordo com o Procon, o menor preço encontrado é de dezenove e quarenta e nove e o maior vinte e cinco e oitenta em diferentes estabelecimentos. Aí logo em seguida vem o arroz longo, fino de cinco quilos, que tem uma diferença de preço aí até cinco reais e trinta e cinco centavos, custando entre quinze e noventa e cinco até vinte e um e trinta. A margarina tem a variação de preço de cento e quatorze por cento, viu, Ana? Ficando na faixa entre quatro reais e dezenove centavos e oito reais e noventa e oito centavos. O fato é que, pra aqueles consumidores que querem economizar, realmente o Procon indica a pesquisa, né? Tira um tempinho a mais, pesquisa, porque o que sobra no finalzinho do mês é bom, ainda mais nesse tempo tão difícil que nós estamos passando, né, Ana? Esse tempo pós-pandemia, agora, tudo subindo, sobe gasolina, sobe combustível aí, sobe tudo e os alimentos também não ficaram atrás. A pesquisa é o melhor negócio e o melhor remédio pra economizar. Ana, volto com você no estúdio.